O que é a sessão? O que é a sessão? O que é o decoro do cargo? Bom, o presidente aqui da Câmara, o deputado Rodrigo Maia do Democratas, saiu logo após o encerramento da sessão, saiu rapidamente falando ao celular e disse que é preciso conhecer um pouco mais do noticiário, mas que o noticiário pode sim ser grave. E nós vamos agora ao Colácio do Planalto com a repórter Délice Ortiz.